E agora a nossa Rebeca Grise, que foi conferir o lançamento de um projeto de turismo espacial. É isso mesmo, fazer turismo no espaço. Iniciativa do empresário Fernando Batelli. Qual é a viagem dos seus sonhos? Paris, Nova York, Roma. Mas você já pensou em viajar para o espaço? É, essa novidade acabou de chegar aqui em São Paulo. Uma equipe super especial está preparando essa super novidade para você. Vamos conhecer um pouco mais? Space Expedition Curaçao, ou Expedição Espacial Curaçao, traduzindo para o português, é uma iniciativa privada internacional que vai viabilizar viagens voltadas para o turismo espacial a partir do ano de 2014. Para alcançar tal façanha, o projeto está construindo uma base desenvolvida por quatro engenheiros especializados em foguetes na ilha de Curaçao, no Caribe, de onde sairão os voos. Com apenas quatro minutos depois da decolagem, a tripulação já estará em órbita e terá a oportunidade de conferir ângulos incríveis do planeta Terra, além da imensidão do espaço. Aqueles que procuram por aventura e até mesmo por um pouco de inovação, podem garantir a passagem de ida e volta para o espaço por uma bagatela de 95 mil dólares. Achou caro? Pois muita gente não achou. E desde que as vendas internacionais foram abertas, mais de 40 pacotes já foram vendidos ao redor do mundo. Agora, os brasileiros mais conectados ao ideal de futuro que conhecemos também terão essa oportunidade. E essa missão, na verdade, tem vários comandantes. Um deles é o Fernando Batelli E o outro é o comandante, de fato, o Harry Van Houten. Isso é correto? Isso é correto. Sim? Fernando, como que surgiu essa ideia, trazer esse conceito para o Brasil? Porque é para lá de inusitado, para lá de insólito, por mais que a gente já tenha ouvido falar de viagens espaciais. Mas é uma grande sacada. Primeiro de tudo, boa noite a Mauri, boa noite a Rebeca. É sempre um prazer tê-los aqui conosco. E realmente viajar no espaço, literalmente. E é um projeto que vem acontecendo há alguns anos pela equipe do Harry, da Nathalie e também do Martin. E é o turismo espacial. É a nova onda agora para 2013, 2014. Não mandar o pessoal para Nova York, não para Los Angeles, não para a Europa, mas sim para o espaço. A fronteira final, como se dizia lá nos seriados, Jornada nas Estrelas, da nossa época. Mauri, eu sei que você curte. O espaço, o céu não é mais o limite. É isso? Não, de maneira alguma. Hoje em dia com a tecnologia, é um grupo também de engenheiros fortíssimos. O proprietário dessa empresa também é sócio da Força Índia, que é o time de Fórmula 1. Então, é uma coisa seríssima, uma coisa inusitada, né? O pessoal fala assim, são loucos. Desde que o primeiro astronauta brasileiro no espaço foi o Marcos Pontes, recentemente, não há muito tempo atrás. Agora vamos esperar para ver quem vai ser o segundo brasileiro ao espaço. Então, Fernando, eu vou embarcar uma nave e vou até o espaço. É isso, em linhas gerais. Sim, mas antes você vai passar por um treinamento da NASA e da FAA americana. Vão testar você em simuladores, a sua saúde, a sua resistência à força da gravidade. E, eventualmente, você vai passar cinco dias na maravilhosa Ilha de Curaçal, no Caribe. E você vai fazer... poder tirar uma foto de 7 bilhões de pessoas, que vão estar bem embaixo de você. Major, é isso seguro? É, é absolutamente seguro. É, tem que ser seguro. E eu vou começar como um dos primeiros para provar que é seguro. É muito novo tecnologia, e o nosso objetivo é ser seguro como as empresas de comerciales. Mas é tudo novo, então vai ser difícil de dizer como seguro é, mas todos os desenvolvimentos até agora estão indo muito bem. X-Core tem um ótimo track record e desenvolveu 15 diferentes tipos de rocket engines na última 10 anos. Não houve nenhum incidente, eles têm flown 66 vezes, eles são o líder mundial. e nós temos uma grande confiança no sistema e assim faz o KLM. E o KLM é um dos nossos parceiros, como você pode saber, e eles não seriam nosso parceiro se não fossem seguro. Você recomendou isso para um ano? bem, eu diria. Bem, eu diria. Bem, você sabe, em nosso espaceiro, é uma experiência muito especial, mas tem um piloto, e um piloto com um piloto, ou um turista. Então, há apenas um lugar para um passagem, mas é uma relação entre os piloto, então, a missão é sobre você. Você tem que deixar a espécie de trás. Para a nossa voce, para a nossa atualidade, sim. Mas é a experiência ultima, eu quero dizer, se você realmente quer ver a Terra do espaço uma vez em sua vida, com a melhor visão, essa é a sua oportunidade. Só o começo. Isso é absolutamente o começo de uma nova era. Parabéns. Muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho